Música Um morador da rua Dona Ela, no bairro Sagrada Família, reclama há mais de um mês sobre entulhos nos fundos de uma propriedade que estão sobre a calçada quase de fronte a sua casa. Nós fomos lá conferir a situação. É uma grande quantidade de mato e restos de árvores que estão sendo colocados para além do muro de uma propriedade que fica na outra rua. O que acontece é o que está vendo aqui. O proprietário limpa o terreno e em vez de recolher, que botaria na rua, a prefeitura recolheria, joga na calçada e acumula. Isso já está há meses assim. Richard comenta que na prefeitura chegaram a lhe indicar o setor de meio ambiente, porém ele achou muito complicado e não foi. Em conversa com a proprietária da casa, ela me disse que conhece bem o assunto, está acompanhando, porém não é lixo que está lá atrás e sim que chegou a usar esses entulhos para amparar o muro que estava para cair. Infelizmente o muro caiu e hoje, além do entulho, também tem resto de muro ali. Mas ela diz que aquele entulho não é lixo orgânico, não é prejudicial à saúde e, portanto, não precisa dar uma atenção tão rápida assim. A proprietária diz que mora há 20 anos no local e sempre houve entendimento entre os vizinhos sobre o destino a ser dado aos restos de limpeza de suas propriedades. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti